Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Hoje eu vim falar mais uma vez sobre tatuagem, acho que já é o meu terceiro vídeo sobre tatuagem Mas eu prometi pra vocês que toda vez que eu fizesse uma tatuagem, não ouvi eu contar pra vocês Porque eu vi que vocês adoram, comentaram muito pedindo isso, então aqui estou Eu fiz mais algumas tatuagens ultimamente, então vim compartilhar com vocês Não só eu fiz, mas também o André fez e a minha cunhada também fez Agora vocês vão falar, por que eu quero saber dele, gente? É porque a gente fez juntos, então eu aproveitei que eu estava gravando a minha tatuagem pra mostrar pra vocês E aí eu gravei a deles também, porque eu achei que ficaram maravilhosas E acabou que a gente fez juntos no mesmo dia, então, sei lá, quis mostrar pra vocês mesmo, no caso Então se você gosta desse assunto de tatuagem, dá aquele que eu não gostei também que se inscreve no canal Me segue lá nas redes sociais, porque eu já tinha falado lá no Instagram sobre as minhas tatuagens Mas não tinha mostrado, assim, exatamente, então todo mundo que me segue lá já sabia o que tinha feito Agora se você não me segue, você não estava sabendo, tá vendo? Então é isso, gente, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a tatuagem, as tatuagens novas que eu fiz E tudo mais Então, gente, se você não viu, já tem, como eu falei, já tem dois vídeos aqui no canal falando sobre as minhas tatuagens Então, eu tenho algumas Se você quiser saber sobre as outras tatuagens, vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição, caso você queira ver, né? A tatuagem que mais chama atenção, que vocês mais me perguntam é essa do antebraço E é exatamente essa que eu continuei Por que eu continuei? Porque primeiro, né? Vocês sabem, eu fiz a caveira Depois eu fiz a rosa embaixo da caveira E agora eu fiz outra coisa pra continuar É assim, não era a minha intenção continuar Na verdade, quando eu fiz a rosa a última vez, eu tinha pensado em não fazer mais nada Pelo menos por alguns anos, sabe? Mas gente, tatuagem é um negócio Que é clichê falar, mas, né? É vício, não tem jeito Então, a gente teve uma oportunidade de fazer tatuagem, a gente vai lá e faz Ainda mais eu Eu moro na Itália, então eu não conheço muitos tatuadores aqui na Itália O único que eu conheço que eu confio é lá da Nautica Tattoo, que fiquei em Roma Mas, né? Nem sempre tem oportunidade de ir lá E aí eu só confio mesmo de fazer no Brasil Com tatuadores que eu já fiz, por exemplo, esse que estava continuando na minha caveira, que é o Renato Se você não conhece ele, eu já falei dele aqui, mas ele é demais Mas ele é demais Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês acompanharem o trabalho dele Ele manda muito bem Eu gosto muito do estilo dele, é um estilo diferente, por isso que eu gosto Porque tatuagem é difícil você fazer uma coisa única, né? Tipo desenho E é por isso que eu gosto do estilo do Renato Porque ele consegue fazer uma coisa única dentro do estilo dele Mas eu aproveitei que eu estava no Brasil Eu falei que, sabe, eu vou fazer outra tatuagem Mas essa vai ser a última Mas na verdade eu já estou pensando em outra Enfim, chega de suspense, né? Essa que eu fiz é uma rosa Na verdade, eu não queria fazer ela agora Eu queria deixar aqui, mas pra depois Por quê? Porque ela é logo na frente do braço, né? Eu queria continuar a tatuagem aqui atrás do antebraço E a gente tem medo, né? De fazer um negócio assim de uma vez Que fica muito aparente Mas aqui no antebraço A gente não estava achando um desenho bacana Que se encaixasse aqui Então eu pensei, ah, então eu não vou fazer Porque, né? Não dá pra decidir as coisas assim de última hora E a gente falou, não, eu vou ver um negócio bacana Pra continuar essa parte Porque realmente é um pouquinho difícil, né? A não ser que fizesse um desenho separado Mas não é a minha intenção E aí eu falei, então vamos fazer aqui na frente Depois de a gente conversar muito O bacana do Renato Porque ele consegue passar a visão dele de tatuador E dizer o que é melhor pra gente e tal E aí a gente tira a conclusão que a gente quiser Mas ele me ajudou muito nisso Porque realmente A visão que eles têm, gente É outra do que a gente tem, né? A gente acha que pode fazer qualquer coisa aqui Mas não, né? E aí a gente decidiu fazer essa rosa aqui na frente E acabou que foi a melhor coisa que eu fiz Por quê? Vou dizer um negócio pra vocês Essa caveira na parte aqui da frente Onde tem a rosa Não era tão fã assim Eu sentia... Eu não sei, eu achava que... Sei lá, era meio estranho Às vezes é porque a gente faz uma tatuagem E fica querendo continuar Sério, se você não tem tatuagem ainda Você vai ver Mas eu gostava muito dessa parte daqui E eu falei, então vamos fazer essa parte Que daí a gente continua E fica numa maneira que eu gosto E foi exatamente o que a gente fez Eu falei, quero rosas Porque eu amo rosas Então eu preciso continuar assim Misturar alguns desenhos sempre com rosas Pra ficar conversando E não ficar uma coisa muito embolada, sabe? Muitos desenhos juntos E ficar perdido E aí o Renato desenhou essa rosa aqui na hora Dá pra ver que é um estilo diferente mesmo E essa é a intenção Muita gente me pergunta se eu vou colorir a tatuagem Não, gente Eu gosto de tatuagem preta Quem sabe, assim Depois de alguns anos, sei lá Eu possa colorir Mas não é a minha intenção Tipo, o meu gosto hoje em dia Não é esse Eu gosto de tatuagem pretinha E aí embaixo eu resolvi fazer essa cruzinha Que são setinhas Assim, encontrando Que tem esse significado muito legal E na verdade, assim Tatuagem de flecha Eu descobri Eu e o André junto Na verdade ele que me mostrou Tem esse significado muito legal E aí a gente viu na hora Que você viu fazer aqui Só pra ocupar o espacinho Porque é assim A gente faz tatuagem e vai achando Que tem que ocupar os espacinhos E fala Ah, vou fazer essa E eu vou ler pra vocês Que foi o significado que a gente achou Na internet Vou ler pra não errar, né Ó, uma flecha só pode ser lançada Ao ser puxada pra trás Quando a vida está te arrastando para trás Em meio a dificuldades Significa que você será lançado Para algo maravilhoso Portanto, tenha foco E continue a melhor Mais ou menos isso Eu tinha achado outro significado também Mas é sempre assim Nesse sentido Eu achei maravilhoso Porque eu percebi isso na vida, né gente Quando as coisas estão Parecendo que está dando tudo errado E tal A gente tem que ter calma Porque é pra uma coisa Muito melhor vir pela frente Aí eu achei legalzinho assim E aí ele fez a flecha Mais rabiscada Do jeito que eu pedi pra ele Porque o desenho da tatuagem toda É mais rabiscada mesmo Nada muito certinho E a rosa não tem significado pra mim É porque eu gosto mesmo Como eu falei pra vocês no outro vídeo É porque eu acho lindo Aí ele continuou no mesmo estilo Assim da caveira e tal É isso Agora de dor, gente Dói mais dentro assim Do antebraço Do que fora Eu achei O que doeu demais Foi aqui perto da dobrinha Sabe? Aqui doeu pra... Caraca Eu até falei com ele Faz ele primeiro E depois faz o resto Porque eu prefiro que eu sentia a dor Logo de uma vez E depois ficar mais tranquila Do que ficar enrolando, sabe? Aí ele fez Mas de resto Eu achei tranquilo Dói, obviamente Não vou dizer que não dói Mas é uma dor super suportável Fico bem de boa Pelo menos quando é tatuagem Assim desse tamanho, né? Dessas que eu fiz Agora se for, tipo, fechar o braço As coisas Não sei se eu aguento, não E aí as outras tatuagens Que o André fez E a minha cunhada também Foi com o Renato Porque não é sempre Que a gente encontra o Renato, né, gente? O trabalho dele é muito bom A gente gosta demais A gente é fã mesmo, então A gente aproveitou De fazer tudo de uma vez Daí o André fez um desenho Também no antebraço E ficou muito legal, gente O desenho dele ficou lindo, lindo E ele que pensou em tudo Olha só que maravilhoso Eu não tenho essa capacidade Ele pensou, ele fez um anjo Como vocês estão vendo aí Um anjo de cabeça baixa Como se estivesse triste Com o quê? Com o mundo, gente Com, tá vendo? Que tem uma terra ali Um planeta Terra Embaixo É meio que destruindo, sabe? Vocês entenderam o sentido aí E ficou muito legal Ele só deu a ideia assim pro Renato O Renato foi e desenhou E ficou lindo, gente Eu achei que ficou maravilhoso E ele gostou muito também E o da minha cunhada Minha cunhada Michelle Vocês não sabem, gente Eu tenho duas cunhadas E aí ela é toda tatuada, gente Ela é viciada em tatuagem Ela sim é E aí ela fez também Um antebraço Todo mundo um antebraço Fez uma caveira dela Ficou linda A intenção dela era Tampar também Outro tatuagem que ela tinha no pulso E o Renato Mandou muito bem, gente Porque não é qualquer um Que iria conseguir fazer O que ele fez Daí ele tampou no pulso Como vocês estão vendo aí Não dá nem pra ver Que tinha uma coisa embaixo Que era uma tatuagem antiga dela Daí ela queria tampar Pra fazer uma nova Com o mesmo significado E aí ela aproveitou E fez uma maior, né Porque ela nem gosta E aí foi o Renato Que desenhou também Ela também gosta muito de caveira Assim como eu Ela tem vários tatuagens de caveira É só pra mostrar pra vocês mesmo Porque eu sou muito fã do Renato Aproveite de seguir ele lá No Instagram, gente Porque ele atende Várias cidades Estados E até fora do país Então assim Se você quiser tatuar com ele Fica de olho lá no Instagram Porque lá ele sempre posta Na agenda dele O Instagram dele é RenatoVision Vision Não sei falar Vision Ah, eu já tava esquecendo As outras tatuagens que eu fiz Eu fiz mais duas Que eu tava esquecendo de falar Porque eu não fiz no mesmo dia Eu fiz acho que um mês antes Por aí Eu fiz com a minha família Que é um mapa do Brasil Como vocês estão vendo Fiz aqui na Costela E tem um aviãozinho Também ligado com o coração Por quê? Porque eu e minha família A gente mora fora do Brasil Então fez minha tia Minhas primas Junto comigo E com a minha irmã E com a minha mãe Pra simbolizar E aí tem todo sentido E aí tem todo sentido De ser um mapinha do Brasil Um aviãozinho Né, gente? Hoje ficou muito lindo Ficou muito fofo A gente ficou pensando Muito tempo E logo assim Mais pra frente Embaixo assim Dos seios Das pecholas Eu fiz esses sisters Tem muito tempo Que eu e minha irmã Tava querendo fazer Uma tatuagem juntas Está ali tem anos Só que a gente não tinha oportunidade Porque ela mora longe de mim Desde aproveitou Já fez mesmo um dia Que é irmãs, né? Com um batimento cardíaco E um coração E aí ela fez No mesmo lugar que eu Ficou lindo E eu amo tatuagem aqui na costela, gente Sobre dor Dói muito Tatuagem na costela Pra vocês verem Eu acho que Essas tatuagenzinhas aqui Deu mais gastura Mais dorzinha Do que essas que eu faço no braço Olha só E elas são muito pequenas Comparadas às outras E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo São só curiosidades aí Sobre as minhas tatuagens Eu quero muito saber de vocês O que vocês acham Sobre tatuagem Sobre as minhas tatuagens Sei lá Sobre tatuagem em geral Sobre preconceito também Se vocês têm tatuagem E sofrem preconceito Eu sofri preconceito Mas as pessoas Os olhos meio torto Sim, eu reparei isso Porque como eu tenho a caveira Não é todo mundo que gosta de caveira Acho que é coisa do Sei lá Do capiroso E aí eu sempre vejo Uns olhares assim Meio torto Quando eu pede pra ver a tatuagem Aí sempre tem que perguntar O significado e tal Essas coisas assim Mas preconceito mesmo Ainda não sofri, né? Mas enfim Eu quero saber de vocês O que vocês acham disso tudo aí Deixa aqui nos comentários Não esquece de compartilhar esse vídeo Com suas amigas Que adoram tatuagem E também se inscreve no canal Um beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau Tchau E aí E aí Tchau E aí Tchau